Salve, salve, galera do DNM que está acompanhando aí a Copa 2018 na Rússia! Tá começando, amanhã tem oitavas de final e a gente vai fazer aqui a tradicional simulação no FIFA 18. Uruguai e Portugal! Meu Deus, tá pegando fogo essas oitavas. Essa chave aí, meu amigo, hein? Mano, cê é louco, Fih. Cê é louco. Ó, vamos fazer aqui, quem não conhece o esquema, na Champions League a gente fez uma simulação também. A partir das oitavas a gente vai pegar todos os jogos do dia, jogar no FIFA e ver se é o que vai acontecer na realidade. Na final eu perdi, mas eu fui roubado. Se você não viu a final, Real Madrid e Liverpool. O Liverpool jogou muito mais, tá? Eu tô colocando em algum lugar aqui o vídeo. Mas o Real Madrid é a nossa simulação no final também. Ó, vamos tirar no cara o coroa aqui o time? Beleza, é... Cara o coroa. Tá. Cara. Cara! Meu cara, ó. É, deixa eu ver quem eu vou escolher. Você escolhe aí. Pô, Tivisa, eu vou com Uruguai. Uruguai, então eu vou com Portugal. Então você tem que pular de lá. É, porque eu não gosto de jogar com time fácil. Ah, lá vem. Ó lá. Vamos de Uruguai. Não! Ai, meu Deus. Que raiva, velho! Que raiva, velho, esses caras, mano! O que é que essa história de ficar mexendo em time lá há dois anos mexendo na pôr do... Ó, o Suárez! Que isso! É o Suárez, mano. Tá aí a bola até o Star. E todos prontos para as oitavas de final da Copa 2018 aqui no DNM. Torçam pro Uruguai! Olha a torcida uruguaia! É pastãozinho de lá, hein? Ou é parricha hoje? Olha o Uruguai. Churrasco, né? Churrasco. Churrasco, né? Com a parricha, é. Churrasco. Olha o Edson Cavani, que lindo. Olha a rua. Pipoqueiro, hein? Para, mano. Pipoqueiro. Tem uma estatística que é todo jogo que o Cavani faz gol, com exceção desse último, todo gol que ele fez nas últimas horas, todo jogo que ele fez gol, o Uruguai perdeu. Todos os jogos que o Suárez fez gol, perdeu. Então tomara que você faça gol agora com o Cavani. Está valendo, Uruguai e Portugal. Olha, vou dar escalação pra vocês de Uruguai. Uruguai vem com o Varela. Jiménez e Godin lá na lateral esquerda, Cáceres. Olha Portugal estudando. Eita, vai começar, ó. Vai começar. Meu Deus. Puta que... Nossa, que gado, hein? Segura o goleiro Musleira pra pegar. Tranquilo. Fecha ele. Musleira no gol. Joga pro time. Tranquilo. Golaço. Isso é um 2D, né, meu amigo? O goleiro tirou... Rui Patricio tirou com os olhos essa aí. Ah, para, né? Falta. Ah, para, mano. Para, mano. Para o quê, mano? Não foi nada. Fui nada bomba. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Eu só quero saber do VAR. Guardou. Passou longe do gol essa bola aí. Eu não estou chutando no gol. Mas eu vou chutar. Vou chutar uma vez e vou fazer o gol. Ah, tomado. O Luciano é muito bobo. O Luciano é muito bobo. Ô, mas é você, mano? Ô, você? Como que foi isso, mano? Olha que gobo, velho. Nossa, mas naquela hora eu jurava que você ia cortar. Eu tinha certeza, mano. Previsível. Calma, calma. O negócio aqui é frieza. Edson Cavani abre o placar. Uruguai 1, Portugal 0. Portugal tem Cristiano Ronaldo, mas a seleção uruguaia tem esse time, que é um time muito bom. Uma defesa que já começa com o Godinho e Jiménez. Meu Deus. Marca, mano. Ah. Ah, você ia fazer o gol agora. Essa maninha. Pleno contra-ataque. Essa maninha da galera. No campo adversário. Edson Cavani, Uruguai 1, Portugal 0. Um gol. O treinador foi lá e deu uma bronca no segundo tempo ali pro vestiário. Nossa senhora. É uma zaga muito boa. Jiménez desvia a bola. Ih. Olha o robô. Tá tenso o Cristiano, hein? Foi na mão ali, hein? Você é louco. Foi na mão ali, hein? Olha o VAR aí, ó. Olha o VAR aí, ó. Nada. Tira a zaga. Tem um cara machucado, meu tio. Musleira. Tecido com finesse esse aí. Nossa senhora. Mano do céu, velho. Mano do céu. Estou mal pra caramba. Tudo torto. Tudo torto, Patrício. Não, tranquilaço. Você que está assistindo esse jogo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Finalização aí, Dino. Tá na hora de entrar. Pera de paus aí que os dois trocam. Você já trocou? Já troquei. É uma feature nova do FIFA 18 aí. Que chama substituição rápida. Não sei se você conhece. Eu vou trocar daqui a pouco. Musleira. Que chutinho fraco, mano. Tá muito ruim a finalização, né, Bruno? Trabalhando a bola, né, Bruno? Ah, mano. Que véi. Mano, o Quaresma tem dois pés esquerdo. Só pode, né? E é destro. Tô bem. Filho da mãe. Tira! Tira! Puta merda, Papai Cris. Papai Cris. Papai Cris. Robozão. Como você não me acerta essa... Olha isso na cara do gol, mano. Mais uma alteração pro Uruguai. Mãe do céu. Bota na frente essa bola. Corre isso. Edson! Edson! Meu Deus do céu! Nossa senhora, mais um do Edson. Toca, filhão. Acredito! Ah, Papai Cris! Como você me perdeu aquele aquela cabeçada, Papai Cris! Coloca nos comentários quem você acha que jogou melhor. Coloca nos comentários também quem você acha que vai vencer na vida real aí. E não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!